E aí, galerinha, tudo bem com vocês? O Didi tá aí, ó. Beleza, beleza. Bom, hoje a gente tá na polícia. A gente chegou a Guatemala. Na polícia de turismo. De Antigua, Guatemala. E a gente quer falar pra vocês sobre a fronteira de Guatemala e um pouquinho do que a gente tem vivido aqui nesses dias. A gente chegou faz três dias no país, é pouquinho ainda pra ter um ponto de vista, né? Mas a primeira coisa que impressionou muito é o vulcão de fogo. Não sei se a GoPro vai pegar, mas tá lá em cima. Ele tá lá erupcionando e saindo... A fumacinha dele lá. Sim, e ele faz isso o dia inteiro. Ele é o vulcão mais ativo das Américas. Bem legal. E do lado dele tem o Acatenango. E tem outro vulcão aqui também que se chama o de água que todos eles volteiam a cidade de Antigua, Guatemala. Aqui a gente tem mais uma van viajante dos Estados Unidos. Aqui estão os nossos amigos do que flui o caminho. E lá atrás tem mais uma van de Oregon. E a colinha tá aí, ó. A gente chegou nesse ponto. É um ponto que tinha no Uberlander. A polícia recepcionou a gente muito bem. Tem algumas regrinhas pra estar aqui, mas é super bom, super tranquilo. E assim a gente pode conhecer tudo e ficar mais tranquilo sabendo que a Kombi tem um lugar seguro pra ficar. Né, Zedinho? E o Zedinho também, às vezes, né, mãe? Oi! Bom, é um pátio bem amplo, né? Então vamos falar de como que foi nossa fronteira pra entrar na Guatemala. Cara também. É, a gente não precisou pagar nada pra sair de El Salvador. É, demora como sempre, mas ainda foi uma das mais rápidas que a gente fez. Foi em duas horas, duas horas e pouquinho pra fazer todos os trâmites. Foi uma fronteira. Saída e entrada, né? É, e... Bom, a gente precisou pagar somente pro veículo poder rodar. E foram 160 quetzales, que é mais ou menos 23 dólares. Né? E eu não fiz a conta em reais. Mas, pra ter uma noção... 100 reais. Então, precisamos pagar um pouquinho aí pro carro poder rodar. A gente ganhou 30 dias no país. Mas ainda de todas as fronteiras que a gente passou, foi a mais barata. Só que somando Nicarágua, Honduras e Guatemala, a gente gastou 160 dólares. Que é bem caro. Que é bem caro pro nosso orçamento. E, tipo, como a gente vinha à América do Sul, não pagamos nenhuma fronteira pra entrar. Foi um pouco duro, assim, né? Mas, tudo bem. Temos que pagar pra entrar, senão a gente não entra. Depois vai ter que pagar Belize, vai ter que pagar México também. Mas, aí, deixa a gente chegar lá e a gente faz um vídeo sobre isso. Mas, bom, as nossas primeiras impressões da Guatemala são bem boas, né? A gente já não vê mais tanta arma na rua. É, a cidade é bem bonita, bem limpa. Sim. Um pouco que a gente passou, pelo menos, até aqui na Antigua, né? Sim. A gente saiu pra dar uma volta, super tranquilo. Pode sair de noite também. E, bom, a gente não vai contar muito ainda o que a gente vai fazer por aqui, porque a gente também não sabe, né? Mas a gente vai dividindo aos pouquinhos com vocês. A gente queria falar mais da fronteira, como que foi, mas foi de boa. E a gente não gastou tanto quanto as outras. A única coisa que eles pediram foi uma fotocópia. É, mas fotocópia dá pra fazer ali no local, porque tem aonde fazer. E a fotocópia é do documento do carro, documento do condutor. E não pagar a taxa que é no banco, que tá no lado também, o de 160. E eles têm o câmbio ali na fronteira mesmo, já faz o câmbio ali. E, bom, como eles não revisaram a Kombi nem nada, a gente não teve gasto nenhum com o Zed pra entrar também. Mas eu não sei como que funciona daí se eles verem, né? Porque o Zed geralmente fica dentro da Kombi, eles não simplesmente deixamos os papéis. O que a gente tem feito, na verdade, também, vou ser bem sincera com vocês, a gente tem meio que camuflado o Zed um pouco nas fronteiras, porque tá muito caro entrar com ele. Assim, sempre estão cobrando um monte de taxa e o Zed tá com vacinação tudo em dia, tá com saúde em dia. Mas eu acho meio que um absurdo, às vezes, as taxas todas que cobram pra entrar. Então a gente meio que tá deixando ele dentro da Kombi. Como os países acabam não revisando a Kombi, eles não veem que a gente tem o Zed. Só foi na Nicarágua mesmo que aconteceu o que eles viram. A gente não vai falar que o Zed tá ali dentro, né, gente? É que, na verdade, a gente precisa economizar uma grana e também não estamos fazendo nada que seja, tipo... Tão ilegal. Tão ilegal. Tipo, não é uma coisa que o Zed vai trazer uma doença e tudo mais. Os cachorros que a gente tem encontrado até é triste ver a situação deles. A gente tem tentado alimentar o máximo possível. Mas é como é tanta pobreza que acaba prejudicando eles também. Então eu não vejo tanto problema nisso. Mas é que é um gasto que a gente tá tentando evitar. Então eu não saberia dizer se for um cachorro mais grande ou se eles virem o quanto teria que pagar. E no mais, tudo certo. Mas assim, a maioria dos viajantes fazem isso, né? Tentam dar uma camufladinha no cachorro pra não gastar tanto dinheiro na fronteira. Pagar tudo, pagar a entrada, pagar o carro, pagar o seguro, pagar isso, pagar aquilo, pagar cachorro, daí complica também, né? Porque querendo ou não, 160 dólares, que é o que a gente gastou nessas três, nessas quatro fronteiras... É muita grana, né? É uma semana de viagem pra gente, né? Com comida, combustível e tudo que a gente gasta. Então essa é a nossa média. Então, né? Mas é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, conversem com a gente. A gente tá aqui pra ajudar. E estamos super felizes de estar na Guatemala. E vamos explorar esse país maravilhoso que acho que vai ter muito lugar legal pra gente conhecer. É isso aí. Um grande abraço. Um tchau do Zé Lê pra vocês também. E até mais. Continuem acompanhando a gente. Valeu!